No Reino Unido, cerca de 2 mil trabalhadores do maior porto de contentores do país, o Felix Stowe, dão início este domingo a uma greve, que se prolonga até o próximo dia 29 de agosto, em causa uma disputa salarial. Este porto, localizado na costa leste de Inglaterra, movimenta cerca de 4 milhões de contentores por ano, provenientes de 2 mil navios. O secretário-geral de um sindicato britânico disse que existe uma oferta da Network Rail, que abrange 50% dos membros. Trata-se, segundo defende, de um acordo de pagamento de 3 anos ou 8%, e que teria de cobrir o ano passado, este e o próximo. O responsável acrescentou que a inflação desta semana relativa aos preços do retalho é de 12,3%, e que se aceitassem essa oferta, estariam a receber cerca de um quarto da inflação no próximo ano, e que por isso não querem aceitar estas condições. Esta greve acontece ao mesmo tempo de outra paralisação que dura há já quatro dias, em que participam cerca de 45 mil trabalhadores do setor ferroviário. Os cidadãos têm enfrentado várias perturbações nas viagens. Esta cidadã admite que compreende a contestação, mas defendeu que tem de existir outra solução, porque a perturbação é grande em todo o país, o que significa que não se pode chegar a lado nenhum. Entretanto, esta jovem que participa num festival disse ficar contente pelo facto das pessoas terem a oportunidade de se manifestarem, mas admitiu que são os cidadãos que sofrem e não as pessoas que vão trabalhar de limusina ao táxi. A paralisação de dezenas de milhares de trabalhadores perturbou as viagens de lazer do fim de semana. Em muitas cidades, apenas cerca de um em cada cinco comboios circulou e algumas áreas ficaram totalmente sem serviços.